A primeira coisa que vocês vão precisar fazer, vão pegar dois pedaços de papelão e vão fazer dois círculos de tamanhos diferentes, um maior e um menor. Pegue esses círculos e cole em cima de uma folha de EVA. Eu estou usando a laranja, mas vocês podem fazer com a cor que vocês quiserem. Em seguida, vocês vão cortar em volta dos dois círculos e vão fazer tiras de mais ou menos 12 centímetros. Pegue as tiras e cole em volta dos dois círculos. Faça num EVA preto morcegos. Pode fazer chapéuzinho de bruxa, pode fazer um gato preto. No EVA branco, fantasma. E no EVA verde, pra dar um destaque, você escreva Halloween. Eu vou deixar os moldes lá no blog pra facilitar a vida de vocês, hein? Depois é só vocês distribuírem as figurinhas pelos bolos e colocar um bolo em cima do outro. Logicamente, o menor em cima do maior. Para fazer o topo do bolo, nós vamos precisar de papel preto e um círculo e um triângulo. E aí, com esse triângulo, nós vamos fechar fazendo um cone, colando em cima desse círculo pra fazer um chapéu de bruxa. No topo do bolo, além do chapéu da bruxa que a gente acabou de fazer, também coloquei alguns insetos fakes. Para finalizar e não colocar o bolo diretamente na mesa, eu fiz uma cama de papel de seda picado verde que tem tudo a ver com o clima de Halloween. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri